Acho que muita gente não sabe o que é trauma, não sabe o que é TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, e muito menos quando ele aparece no quadro complexo que você está trazendo. Nem tudo é trauma, mas o trauma faz parte da existência. Não se resume a situações extraordinárias, um grande acidente, uma doença grave, um luto, uma violência, que são situações potencialmente traumáticas. Porém, o trauma está mais presente no nosso cotidiano do que isso, porque basta que nós estejamos diante de uma situação que provoca alguma ativação no nosso sistema nervoso, ou seja, nos coloca em algum estado de alerta, envolvendo principalmente a emoção do medo, e que não há uma perspectiva de saída inicial, ou seja, eu não tenho recursos iniciais para lidar com aquele desafio, com aquela situação estressora. Por isso o trauma tem a ver com o estresse, porque fisiologicamente é o mesmo mecanismo do estresse. Não precisa ser de fato uma ameaça, basta que ela seja percebida como, e que me cause emoções como vergonha, medo, culpa. Então, trauma tem a ver com passar por uma situação desafiadora, onde há uma ativação do nosso sistema nervoso, uma carga emocional é recebida pelo corpo, e causa uma sensação de isolamento ou desamparo.